Salmo 1 e 1 Atrás Diz assim as Escrituras Sagradas Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes, o seu prazer está na lei do Senhor que na sua lei medita de dia e de noite Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido Verso 3 novamente Então o ser humano que tem o prazer na lei do Senhor medita na lei de dia e de noite que não se detém no caminho dos pecadores que não se assenta na roda dos escarnecedores esse ser humano é como uma árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz é bem sucedido Porém, então, nós vamos juntos em minhas frutas Pai Eis aqui um pequeno trecho das Escrituras Sagradas Nós pedimos ao Senhor que nos ilumine nessa manhã nessa reflexão na leitura desse texto na compreensão desse texto Abra, Senhor, ilumina, Senhor, a nossa cognição Os nossos corações Dá que pela tua luz Esse texto seja para cada uma, para cada um Palavra de Deus No nome de Jesus Cristo, amém Bom, irmãos, olha só, que interessante O livro dos Salmos É o único livro Em toda a nossa coleção Em todos os livros da Bíblia Sagrada Na nossa biblioteca Que não há capítulos Então não é o capítulo 1, não é o capítulo 2 Não é o capítulo 7, não existe capítulo Por quê? Porque tem uma sequência São Salmos Orações e canções 150 Que foram escritos por vários autores Pessoas diferentes Na verdade, o ideal é a palavra não só escrito Mas compostos Porque muitas canções Por várias pessoas Então é o único livro que não é organizado Didaticamente por capítulos E é interessante quando nós Observamos logo, logo no primeiro De todos esses cânticos e orações Está falando sobre o ser humano Que de alguma coisa Quer ser querido a Deus Não quer se assentar em lugares indevidos Não quer ouvir conselhos indevidos Quer ter prazer Naquilo que Deus ensina Meditar naquilo que Deus ensina E há aqui uma comparação A comparação é sobre felicidade Feliz é esse ser humano Que tem prazer Naquilo que Deus ensina Esse ser humano é feliz Ele tem prazer Quando percebe Aquilo que Deus ensina E aí Ele é como Uma árvore Uma árvore E eu quero hoje De maneira bem objetiva De maneira especial Por causa do nosso horário Pensar um pouco com vocês Como as escrituras sagradas Trazem várias comparações De pessoas que querem ser fiéis a Deus De pessoas que querem conhecer a Deus De pessoas que querem caminhar Da maneira como Deus propõe Como que essas pessoas São comparadas com árvores Em vários momentos Tanto no Antigo Testamento Quanto no Novo Testamento Nós temos essa comparação Aqui no Salmo 1º Sobre a felicidade Sobre a satisfação Sobre o ser inteiro Completo Olha como que é bom Que coisa boa isso, né? Lembra lá em Isaías 61 Aqueles que são fiéis Eles são comparados Como Na verdade são plantados Como carvalhos de justiça Em Isaías 61 Aqueles que são fiéis a Deus Olha a comparação São plantados Como carvalhos de justiça Tem também no Novo Testamento Aquela parábola que Jesus conta Sobre a semente de mostarda Não é isso? Que cresce e se transforma Em uma grande árvore Olha a árvore de novo aparecendo aí E que nessa árvore Todo tipo de ave é acolhida Olha que interessante Então é um carvalho de justiça É uma árvore que acolhe as aves Essa metáfora, né? Do reino E E é óbvio Que quando nós nos deparamos Com esse tipo de comparação Qual exercício que a gente faz Quando nos deparamos Com uma metáfora Dessa É olhar para as árvores E tentar entender O que ele Deus está querendo dizer Para nós Nas escrituras sagradas Né? O que essa palavra revelada Está dizendo Quando compara Aquele e aquela Que quer andar Com Deus Quer ser fiel Com a Deus Com a árvore O que isso quer dizer Para nós Aí eu vou buscar As qualidades de árvore, né? A árvore da sombra Em um sol escaldante De maneira especial Na realidade do Oriente Médio Como que é importante Uma sombra, né? A sombra da vida A sombra diminui o calor Não é isso? Se eu ficar diante do sol O sol vai me desigratar tanto Que eu corro Risco de morte Na sombra Esse calor É diminuído mesmo Então o sofrimento diminui Que eu usufruo ali Né? Aquela coisa deliciosa Que hoje pouca gente Tem o hábito De fazer isso, né? Tem muito tempo Que a Supre Não faz, inclusive A Supre Ia muito para o parque municipal E está na hora De pensar nisso de novo Sentado para o árvore daquela, né? E fazer um belo piquenique Com aquelas coisas gostosas Que você sabe de fazer bem Né? É isso? Né, dona? Maravilhoso Mas a sombra Proporciona isso para a gente Esse descanso Esse renovo de energia É outra coisa Que a árvore dá É fruto Árvore Traz alimento Olha que delícia Não é verdade? E alguns frutos De maneira muito especial Para nós mineiros, né? Uma bela De uma jabuticaba Que coisa boa, né? Eu vou para casa Do meu pai, por exemplo Deve ter uns 5 pés De jabuticaba Em períodos Bem distintos É delicioso Quando você vai no pé E pega aquela fruta No pé Você já comeu uma goiaba vermelha Que você colheu ali na roda É muito diferente Do que essa que a gente tem Cheio de jabuticaba Que é desse tamanho, né? A goiaba quase vai no melão Que você come Não tem sabor nenhum Né? Não é verdade? Não traz para mim Não traz para mim Vou trazer Vou trazer Aqui a goiaba ali Tem até um bichinho Que está bicho ali Porque não tem água Maravilhoso Então é outra coisa Então a árvore dá fruto Outra coisa que a árvore promove É abrigo A gente encontra abrigo Debaixo de árvores Tem gente que Tem culturas que Usam árvores Como casas, inclusive Né? Então traz abrigo Segurança Proteção Outra coisa que a árvore Trazem É muito usada As folhas De muitas árvores Trazem para nós Cura Muitos remédios Vêm de árvores Não é verdade? Então a árvore Também traz cura E tudo isso A gente precisa Lembrar Lembra lá De Isaquias Que usou lá O mandepasto Para curar Os reis Isaquias Não é isso? Usou de uma árvore Uma folha de árvore lá E a gente vê A cura sendo promovida Pelas folhas Só que tem Algo que é Tão óbvio Tão óbvio Tão óbvio Que a gente esquece Que tudo isso Que a árvore faz Tudo isso Que a árvore é Tudo isso Que a árvore proporciona Não é para si mesmo Não é para si próprio E a gente vai Para o evangelho Achando que tudo Isso é para a gente Quando a comparação É como árvore Eu sou assim Ah, eu sou como Uma árvore plantada Junto a ribeiros De águas E aí eu vou dar fruto Vou comer do meu fruto Vou desfrutar Daquilo que eu mesmo Promovo Nunca vi um pé de manga Comer manga Nunca vi Né E a gente esquece Do óbvio A gente esquece Do óbvio Todos os benefícios De árvore São para outras pessoas Então quando A escritura sagrada Compara o homem A mulher A humanidade O ser humano Que é fiel a Deus Que entendeu a mensagem De Deus Com árvores É para que a gente Promova isso Para outras pessoas Não É para outras Então se eu penso De alguma forma Né Nesses benefícios Eu preciso Ter a consciência De que Não é para mim não Gente Não é Se eu vou ser Como árvore Se eu vou ser Carvalho de justiça Por exemplo É para que eu promova Justiça Ao meu redor Onde há injustiça Não é para que eu Luto por mim Não É para que eu luto Por justiça Pelas pessoas Que estão ao meu redor Porque eu entendi A mensagem de Deus Na terra Que promove justiça Para todas as pessoas E aí eu sou Como Uma árvore plantada Como carvalho de justiça Para que as pessoas Ao meu redor Tenham justiça Quando eu penso Por exemplo Em uma árvore Que vai acolher Todos os pássaros É para que eu acolha Todas as pessoas Na maior diversidade De todas as aves Na maior diversidade De todas as pessoas Elas precisam achar Em mim Abrigo Acolhimento Sombra Eu preciso Refrescar A vida Dos outros É assim Quem entendeu A mensagem de Deus É esse lugar Que a gente deve Ocupar Isso é importantíssimo Para a nossa vida Para o exercício Da nossa espiritualidade Que não é Uma espiritualidade Voltada Para nós próprios Para nós mesmos Eu sempre lembro De reverendos O índio Preservação Do meio ambiente Preservação Do meio ambiente Inclusive Eu fico Por exemplo Lembro De reverendos O índio Quando ele fala De pessoas Em si mesmadas Que querem Que são curvadas Sobre si mesmo Olhando só Do seu próprio Ombigo Uso muito Isso aqui Porque é reverendos O índio Memorável Saudoso E traz para nós Uma reflexão Onde a gente Precisa levantar Os olhos Tirá-los Dos nossos próprios Ombigos E olhar Para os outros Para aquilo Que está acontecendo Ao nosso redor Então o acolhimento Não sou eu Que vou receber acolhimento Eu vou dar acolhimento Eu vou dar acolhimento É a mesma coisa Quando o apóstolo Paulo escreve Aos Gálatas Lá no capítulo 5 Quando ele fala Do fruto do Espírito Na verdade Que é uma discussão É um fruto Com aquelas qualidades Não é como Um caixa de banana Que são frutos distintos É um fruto É como uma mexica É um fruto Só com vários gomos Do mesmo fruto E aí Quando ele fala Por exemplo Que o fruto do Espírito É amor Não é que eu vou Receber amor E vou ser sempre amado Não é isso não É que eu promovo amor Ao meu redor Paz Eu promovo a paz Ao meu redor Alegria Eu promovo alegria Ao meu redor Eu dei esse fruto Para as pessoas Ao meu redor Compreendem isso? É óbvio É claro Que existe algo lindo Lindo demais Lindo demais Por que eu faço isso? Porque primeiro Eu recebo de Deus isso Então eu dou É natural Se eu recebo Perdão Eu dou Se Deus Me dá Felicidade Eu dou É isso Eu preciso entender isso Eu vou dar E dando Olha que interessante Quando eu dou um sorriso Para Dorcas Dorcas vai sorrir De volta para mim É claro Que eu também Vou receber Mas o objetivo Da minha vida Compreendendo o meu lugar No corpo de Cristo Como discípula de Jesus Como discípulo de Jesus É ser essa árvore Que dá abrigo Que tem uma folha Que cura Que dá sombra Que dá proteção Que acolhe Os outros Viajem então Meus irmãos e minhas irmãs Entre nós Muita sombra Proporcionada por nós Para todas as pessoas E todas as pessoas Que se acherem Perto da gente Em todos os lugares Que a gente estiver Não é só aqui Nesse tempo Não é só quando estamos Reunidos como comunidade De fé Na vida É no trabalho É no casa É no dia a dia De maneira especial Para as pessoas Que estão próximas A nós Que nos conhecem Nos Descubos Sem máscara Sem maquiagem Sem a gente se arrumar Que haja sombra Que a gente consiga dar sombra Que a gente consiga ser curto Que a gente seja abrigo Que a gente dê o nosso fruto Para alimentar os outros E que a vida seja Uma vida de oferta Sempre Ao nosso Senhor E assim Deus nos fortaleça E nos abençoe Para a gente ser Essas árvores Todas plantadas por aí Dando vida Para todas as pessoas No nome do Senhor De Jesus Amém Pão cá de pé Pode ser Estendamos as nossas mãos E recebamos A bênção A nossa história De como é de hoje Minhas irmãs E meus irmãos A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus É nosso Pai O consolo E a condenação Que o Espírito Seja sempre Sobre a sua vida Sobre a sua família Aqui representada Sobre cada família Da nossa comunidade E fé Sobre toda a humanidade Então Carinha E necessidade De Deus Amém Aleluia Aleluia A CIDADE NO BRASIL